Um bar para beber O caminho mais curto e eu pago dobrada a corrida Pode correr Boteca é melhor que hospital em caso de ferida Paixão mal resolvida Deixa marcado aí Tipo às onze Você volta, me busca e me leva Ódio, eu fui feliz até ontem Toca pra rua Recaída, lote doze Casa trinta, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua Recaída, lote doze Casa trinta, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua Toca pra rua Toca pra rua Recaída, lote doze Casa trinta, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua Recaída, lote doze Casa trinta, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua Toca pra rua Recaída Muito obrigado, muito obrigado